Música O Most Re-Quick da Bonacucho Ascopher, ele é um leave-in condicionador hidratante que desembaraça, hidrata e condiciona instantaneamente sem pesar o cabelo. Música Ele é indicado para quem tem cabelos normais, secos, cacheados e opacos. E para você que tem cabelo oleoso também pode utilizar. É só aplicar sempre do meio para as pontas para não pesar a raiz. Música Existem três formas de aplicação. A primeira é a pós-xampu, que você utiliza como um condicionador normal e depois enxágua. Na segunda opção você utiliza o xampu, uma máscara de tratamento da sua preferência e o Quick, que é para selar as cutículas e o cabelo ficar super brilhoso. E na terceira opção é para quando seu cabelo está seco, você aplica e espalha com uma escova. E ele também pode ser utilizado no cabelo úmido e depois você finaliza como quiser. Música O cabelo fica muito brilhoso, leve e com balanço, olha. Olha só, fica super, super leve. Não pesa nada o cabelo. Então você que tem cabelo oleoso e tem medo de usar, pode apostar que vai dar certo. Música 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 Música